Olá palmeirense! Sejam bem-vindos ao canal. Quem ainda não é inscrito já pode clicar no botão e se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Finalmente chegamos na era da terceira academia de futebol. Veja esse vídeo até o final e saiba o porquê. Meu nome é Ademir Daguia, mas muitos me chamam de divino. Vestiu o manto alvo e verde por 16 temporadas seguidas. Tive a honra de participar de dois dos maiores times da história, as pormeiras e do futebol brasileiro. Equipes que ficaram eternizadas na memória da torcida que canta e vibra. Na primeira academia, nosso futebol era encantador, envolvente. Dávamos verdadeiras aulas aos nossos adversários. Com a segunda academia, ganhávamos uma taça atrás da outra, dentro e fora do país. Éramos fortes na defesa, quase não perdíamos. Eu enxergo no Palmeiras atual a arte da primeira academia com a solidez da segunda. Jogávamos para frente, mas sem nos descudarmos da retaguarda. Nossa força é o grupo. Num mundo onde o individualismo vem ditando as regras em diferentes setores da sociedade. O Palmeiras dá mais uma aula. Ensinamos desta vez sobre a importância da união. Mostramos que os objetivos coletivos estão acima dos objetivos individuais. Provamos que quando o ego fica em segundo plano, o céu é o limite. Eu me sinto honrado por presenciar aos 80 anos de vida o surgimento de mais um time histórico do Palmeiras. Um time que jamais será esquecido. Um time onde todos são um para que todos sejamos onze. Um time que eu, Ademir da Guia, o Divino, batizo como Terceira Academia. É campeão! É campeão! Palmeiras! Ah, eu não aguento! Ah, eu não aguento!